o foguete atracado no sorvete o ficoete atracado no sorvete o bico Põe aquele litro vermelho, com água, com energético. Olha lá o Cântara. Vai derrubar o pote aí, Susana. Meu Deus, vai afundar! Diz pra ele, só sossega, Vitor. Só sossega, Vitor. Então vai, então, biscateiro. Tá aí. Joga aí. Quem acha que eu vou entrar? Eu. Tá bom, sorvete? Joga aí. Tá, mas tem amendoim. É. Eu vou comer, depois eu vou entrar pra água, Susana. Dizou, Susana? A gente vai subir. Israel. Israel. Depois eu vou entrar pra água. Depois eu vou entrar pra água. Ó, biscateiro, né? Vai, ô, rosca. Pega lá, cara. Coelho lá pra nós tomar lá. Vai, Mãe Curu. Pra água também, Mãe Curu? Vai, Mãe Curu. 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 Que piado. Ei, eu, 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 eu. Ei, eu, 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 eu. Que zulinho. Que gostinho. Olha, olha o barral. Olha. A bugra. Seu porcado. Pai de ser a fresca que é que...